Boa noite, Gotham! Tô aqui de novo no canal A Hora Suave, que é a casa do Mansão N no YouTube pra falar sobre minha BAT Cronologia Pessoal. Fui marcado pelo Fábio Dalluz lá do canal Caverna do Morcego pra seguir essa tag. Primeiro, acho que é bom dar uma repassada rápida em o que é uma cronologia pessoal. Você sabe o que é uma cronologia, né? A cronologia são todos os fatos que são importantes, que fazem parte do cânone, da história de um personagem dentro do universo em que ele vive. E um personagem como o Batman, que tem 80 anos, tem, tipo, muitas versões. Tem muitas cronologias, tem tantas, que a gente lançou até um livro. E hoje eu vou falar qual que é o meu cânone, qual a minha cronologia pessoal, qual que é o Batman que vale pra mim. Eu, como bom leitor, que começou ali no finalzinho dos anos 90, acompanhando os anos 2000, a minha cronologia começou com isso aqui, ó, Batman Ano 1. Batman Ano 1 é a origem definitiva do Batman. É onde conta o primeiro ano de carreira dele, como o próprio nome indica, escrito por Frank Miller, desenhado pelo David Mazzucchelli. E todo mundo tá de acordo que Batman Ano 1 é a melhor história de origem do Batman. Inclusive, a lista que eu vou passar é, se você quer começar a ler Batman numa ordem, essa aqui é uma boa ordem. Logo depois, tem uma história que eu considero uma espécie de continuação espiritual de Ano 1. Porque Ano 1 tem muitas continuações. Tem o Ano 2, que passa em longe. Tem o Roberto, por exemplo, no vídeo dele, fala de Robin Ano 1, Batgirl Ano 1. Mas pra mim, a continuação que resume bem o clima e que ambienta bem, que ele produz já vilões e tudo, é essa aqui, ó. Batman, o longo dia das bruxas. É uma minissérie que saiu em 12 edições. Minissérie, não, é uma maxissérie que saiu em 12 edições nos Estados Unidos. Aqui você é introduzido a origem do Duas Caras, você é introduzido a galeria de vilões do Batman. Já te deixa por dentro do que aconteceu nos primeiros anos do Batman de uma forma muito interessante. E conta muito a máfia, conta... te introduz bem pro ambiente. Depois, eu vou dar um salto aqui e pular já direto pro segundo Robin. Batman, a morte de Robin. Morte em família. Isso aqui é o formatinho da Editora Abril. Pra mim, isso aqui é o maior trauma da vida do Batman. Eu acho que talvez seja maior do que a própria morte dos pais dele. Isso aqui foi a responsabilidade dele. Ele não era uma criança que tava acompanhando os pais. Ele era o adulto responsável e deixou o filho morrer. Isso aqui, pra mim, é essencial. Tudo bem que hoje em dia o Jason Todd já voltou, essa bagunça toda, mas isso não deixa de ser importante. Então, a morte do Robin, o Jason Todd. O segundo Robin, quando você lê isso, ele já te introduz até um pouco pra que já existiu o outro Robin. Esse aqui é o segundo, tal, tal, tal. Mas aí você fala, pô, mas aí você pulou um monte de coisa importante. Cadê? Cadê o primeiro Robin? Cadê os primeiros anos dele, né? Aí entra isso aqui, ó. Superman e Batman, as duas faces da justiça. Esse aqui talvez seja o trabalho menos conhecido que eu vou citar nessa minha lista. Só foi publicado uma vez pela Editora Abril. É uma minissérie em três edições, que sai até em formatinho, que conta encontros que o Batman e o Superman tinham regularmente. Então, todo ano tinha um dia, teve uma missão que eles deixaram um inocente morrer, e eles se culpam muito por isso. Então, aqui, eles decidiram que todo ano eles iam se encontrar nessa data pra se rever e até pra lembrar pelo que eles lutam, né? Então, aqui você vai ter o Batman e o Superman início de carreira, o Batman e o Superman já um pouquinho depois. Você tem uma passeada pela cronologia deles. Então, por exemplo, se você tiver com pressa, se você quiser se inteirar, você pode pular pra isso. Isso aqui já te dá um resumo. Eu acho muito legal você ler o máximo possível de coisas, tá? E aí, pula pra morte do super-homem e pra queda do morcego, que são duas sagas dos anos 90 enormes, que talvez pra uma pessoa que tá querendo começar a ler agora sejam longas demais. Aqui, você sabe tudo o que precisa saber. Isso aqui saiu nos anos 90, então ele termina no momento atual da cronologia, ali nos anos 90, tá? E tem, você não pode falar do Batman, da cronologia do Batman, sem falar do principal vilão dele, que é o Coringa. Todo mundo cita as mesmas histórias do Coringa, mas pra mim tem uma história que simboliza perfeitamente, representa muito bem qual que é a relação do Batman com o arqui-inimigo dele, que é essa aqui. Coringa, o advogado do diabo. Ela fala muito sobre o Coringa, fala muito sobre o Batman e fala muito sobre essa relação dos dois. O Coringa é condenado à morte por um crime que ele não cometeu. E resta o Batman provar sua inocência. Mas e aí? O Batman vai provar a inocência do Coringa? Ele vai realmente tentar? Ele acha que não vale a pena? Ele vai deixar o Coringa pagar por todos os crimes que ele já cometeu e depois ele vai atrás? É o Batman. Acho que se você conhece o Batman sabe o que ele faria, mas acho que é uma história muito boa pra ler e é muito bem escrita. Chuck Dixon e Graham Nolan, que é uma das minhas equipes preferidas, foi a equipe que me introduziu ao Batman. Então, essa pra mim é a história que te deixa por dentro de toda a relação do Coringa com o Batman. A primeira vez que eu fiz a minha lista de cronologia eu terminava aí. Mas agora que eu fui organizar eu falei, tá, mas aconteceu muita coisa depois disso. E o Damien? Cadê o Damien? Cadê... Cadê todo mundo? Cadê a loucura? Resumindo isso, cadê a loucura? O Batman tem loucura. O Batman, olha isso, o Batman tem as roupas coloridas, o Batman tem o Batmirim, tem a Bativaca, tem o Baticão aqui, ele ó. Você precisa disso, você não pode ignorar isso. Essa parte do cânone do Batman, pelo menos é a parte da minha cronologia pessoal. Então, Batman Inc., ou Corporação Batman, que foi chamada no Brasil, esse material aqui traz o Bruce Wayne, depois de ter voltado da morte, porque ele dá uma... você consegue mais ou menos entender? O Bruce Wayne tinha mais ou menos morrido, voltou. Nesse meio tempo ele tinha deixado Dick Grayson como Batman. O primeiro homem, que depois virou Asa Noturna, quando o Bruce Wayne morre, diferente da vez que ele quebrou a coluna, dessa vez ele foi um pouco mais responsável e colocou Dick Grayson como Batman. Aqui, os dois são Batman. O Bruce Wayne voltou, o Dick continua como Batman, ele tá agindo ali do lado do Damien Wayne, que é o filho do Batman. Enquanto o Bruce Wayne vai atrás da galera que ajudou ele internacionalmente durante toda a história. Então ele junta o Clube dos Heróis, ele junta o Hood, ele vai atrás de um monte de personagem. A maioria bem obscuro e resgata aqui. Essa aqui seria a finalização do meu guia de leitura de cronologia do Batman. É óbvio que se você vai começar a ler Batman agora, você não precisa fazer isso. Vai na banca, compra a revista do mês e vai se inteirando. Não precisa, todo gibi é ou deveria ser pensado pra ser o primeiro gibi de alguém. Mas se você quiser um guia de leitura, se você quer saber a minha cronologia, a cronologia do Roberto, que ele fez um vídeo agora, a cronologia do Fábio, a cronologia do resto do pessoal, a gente tá fazendo esses vídeos exatamente pra isso. Então, espero que vocês tenham gostado da minha cronologia. Comenta aí se tem algum gibi que você acha que eu coloquei, que você acha que não deveria entrar. Se tem alguma coisa muito importante que eu deixei de fora, deixa seu comentário aí. E eu quero também passar, já que isso aqui é uma tag, eu fui tagueado pelo Fábio, agora eu gostaria de taguear outra pessoa. E é uma das pessoas que mais entende de Batman que eu conheço, que mais colecionou Batman. E que já editou o Batman, inclusive, numa época que trabalhou na Panini. Então é o meu amigo Alexandre Calari, do Pipoca e Nanquim. Eu gostaria muito de saber qual a sua cronologia pessoal, Alexandre. Beleza? Então valeu. Quem estiver assistindo aí também, deixa sua cronologia pessoal nos comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo.